Olá, tradutores! Tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui no canal e hoje vai ser um vídeo diferente, vai ser um vídeo com um convidado especial, o Antônio, que a gente fez uma live lá no Instagram, só que nós tivemos problemas técnicos, tivemos problemas de neném chorando, berrando muito, não querendo dormir sem a mãe e aí a live ficou um pouquinho assim conturbada, sabe, com som ao fundo assim de uma criança berrando e eu falei assim, não Antônio, deixa a live lá no Instagram, 24 horas, como ela geralmente fica e vamos gravar um novo bate-papo para a gente postar lá no YouTube, porque o papo foi tão bom, mas tão bom, que eu tinha que trazer esse bate-papo, essa conversa sobre tradução de games para cá. Então, temos aí o Antônio, por favor, Antônio, se apresente. Olá, olá, tradutores! E aí, tudo bom? Eu sou Antônio Jorge, eu fui mentorando da Laila, né? Mentorando ou mentorado? Mentorado, não sei. Mentorado, porque já terminou. É, ela foi minha mentora na Abrates, né? E eu sou, hoje eu trabalho com tradução de games, né? A maioria dos meus clientes é tradutor de games, é de games e eu sou formado em ADM, na verdade, né? Sou formado em ADM e marketing e só para me apresentar para vocês, explicar um pouco de como eu fui parar na tradução, mas é bem rápido. Eu sou formado em ADM marketing, não quis trabalhar com isso e depois eu resolvi que eu ia trabalhar com tradução. Daí eu fui para trabalhar em um navio de cruzeiro e para poder pagar após na Abrates, né? E aí eu virei tradutor. Após na Abrates, não, após na Estácio. Opa, após na Estácio, na verdade, vai na Abrates. Então, e aí eu virei tradutor, né? E aí eu conheci a Laila, eu já tinha até enchido o saco dela antes, pelo Facebook, perguntando coisa, mas acabou que deu sorte de ir na Abrates, no programa de mentoria da Abrates, a gente caiu como ela, como minha mentora. E aí, desde então, eu trabalho com tradução, acho que eu considero cinco anos, porque era 2014 quando eu comecei a pós e eu já cheguei a fazer uns dois trabalhinhos, um aqui e outro ali. Mas hoje eu vivo somente de tradução e a maioria dos meus clientes é no nicho de tradução para games, né? Tradução técnica, não é audiovisual nem legenda. Uma coisa legal também de comentar é que quando o Antônio falou para mim que trabalhava, estava trabalhando com tradução de games, na época que ele foi meu mentorando, né? Hoje eu posso dizer que ele foi meu mentorado, mas quando ele foi meu mentorando, ele tinha interesse em gastronomia e em tradução literária. Anos se passaram, né? E quando eu fui conversar com ele novamente sobre tradução e tal, ele falou assim, não, estou trabalhando com tradução de games. Eu, oi? Meus dois nichos, assim, que eu mais trabalho é tradução de games e artigo acadêmico, né? Para o humano. Então, já são duas coisas bem diferentes e são completamente diferentes do que eu pensava que eu ia fazer antes de, na época que eu era, que eu estava participando do programa de mentorado, né? Então, a especialidade, ela meio que acha você, né? Vocês vão se conhecendo no caminho da carreira e aí... Exatamente. Não precisa ter medo de, ai, meu Deus, mas eu não sei com o que eu quero trabalhar. Não tem problema, você vai começar a trabalhar numa área, mas de repente você vai se envolver com outra, vai conhecer outra ou alguma área vai te encontrar. Então, não precisa ter medo disso, não, tá? E outra coisa que... Eu tenho muito medo de escolher uma. Tinha que escolher uma porque todo o meu esforço tem que se focar para aquela área em si e eu preciso fazer conteúdo e eu preciso aprender, me aprofundar minuciosamente. E o tradutor, como eu já falei com a Laila, e ela fala para mim isso muito, a gente é muito versátil, né? A gente tem que aprender a pesquisar, tem que saber onde pesquisar. E por causa disso, você consegue dominar uma quantidade de áreas diferentes, você consegue trabalhar com áreas diferentes. E ao mesmo tempo também é óbvio que é muito bom você ter aquela experiência, aquele ser conhecido como tradutor de um nicho determinado, né? Mas não é um negócio desesperador, você consegue administrar isso muito facilidade. Sim, com certeza. E outra coisa que eu aprendi também com o Antônio, olha só, viu? Eu ensinava para ele e agora ele está me ensinando também, uma área que eu desconheço totalmente, que é a tradução de games. Eu não trabalho com isso. Gente, eu não entendo nada de games, tá? Vamos deixar isso claro aqui. Não entendo, não jogo, não fala de game comigo, porque eu não sei mesmo. Eu sou péssima. Quando eu pego um videogame para jogar, sai de pé. Mas uma coisa que eu aprendi foi que eu achava que quando a gente falava assim, ah, tradução de games, eu pensava que era tudo voltado para o audiovisual. Era legenda e tradução para dublagem, que tem muito jogo por aí que é dublado. E o Antônio me ensinou que não, não é isso. Tem a parte técnica também, que é justamente a que ele faz. E eu fiquei assim... Então, Antônio, conta aí como é que funciona essa parte técnica da tradução de games. É, porque assim, você... O jogo, na verdade, ele começa num código, né? Ele começa com o programador lá fazendo o código do jogo em si, né? E você tem, hoje em dia, mais ou menos, são três áreas que você pode dizer assim que existem a localização de games, né? Que é a parte técnica da tradução, de games, tradução e localização. A parte de audiovisual, que é quando o jogo é maior, quando o jogo tem voz, tem dublador. E a parte de legenda também, porque também tem a parte da legendagem, né? Mas isso a gente pega muito. A gente só não pega... Um tradutor como eu, que trabalho muito mais com agência de tradução, eu pego muita parte de legenda ou a parte de... da tradução técnica. Lembrando que não é inserir a legenda, né? É só traduzir a legenda. Quem faz a inserção é o pessoal dos desenvolvedores, né? Então, a parte técnica do jogo, você tem a interface, né? Do usuário, que é o menu, as coisas que aparecem escritas na tela, a história. Muitas vezes a gente faz a própria tradução para a dublagem, depois passa por um revisor que é mais especializado com dublagem e tal, claro. Mas a gente faz tudo isso, né? E ela é cheia de segredinhos, a tradução de games, assim, né? Porque você tem que prestar atenção nos códigos e tal. O processo, ele começa com o que a gente chama de internacionalização do jogo. Então, não importa muito se ele é feito... Se ele foi criado no Japão ou no russo ou sei lá o quê. Ele vai sempre, geralmente, né? Ele vai primeiro para o inglês e o desenvolvedor, ele faz um negócio... Essa programação, que se chama internacionalização, para que caibam todos os tipos de fontes dentro daquele código. Quando a gente fala de games, você vai falar muito de botões, né? Você tem botões para a pessoa clicar e esse botão, ele, no caso, é fixo na tela. Ele tem uma função, que ainda tem que ser codificado também. Mas, ao mesmo tempo, se você troca o idioma, a gente... O português, por exemplo, um texto em português fica 30% maior do que um texto em inglês. Se eu não me engano, é 30%, né? Ela fica maior. E se você for ver os caracteres russos, se você ver uma palavra em alemão, ela é enorme. Então, isso vai sair da área dos botões, né? Então, a interferência entre texto e imagem e personagem e o frame do botão, ela é muito grande. Você precisa fazer um processo de internacionalização. Então, o que é que o desenvolvedor faz? Ele codifica isso antes de passar para distribuir para uma agência de tradução, que é sensível a distribuir para os tradutores de vários idiomas. É mais ou menos assim que funciona antes de chegar na gente, né? Que é a gente que vai traduzir, né? Isso aí é a parte bem técnica mesmo do negócio. Isso aí, o tradutor, no caso, não precisa saber isso. Não, não, não. Isso aí eu estou mais ou menos exemplificando como é que vem o processo, até que chegue na... Para a gente conhecer bem como é que funciona. É, e aí o segredinho só que você tem que identificar por muito... Geralmente vem só o texto, né? Porque ele já é inserido no Aket Tool e Aket Tool já faz todo o... Todo o processo de separar só o texto, como a gente pensava, né? Ela serve para isso, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho certeza que, se a gente não falar sobre isso, vai ter pergunta aqui nos comentários e eu não vou saber responder. Então, já vamos incluindo aqui. É o seguinte, a Aket Tool é uma Aket Tool gratuita, é uma Aket Tool paga, é uma Aket Tool que o cliente te fornece. Como é que funciona essa Aket Tool? Ela é específica para quem trabalha com tradução de games? Fala um pouquinho mais dessa Aket aí para o pessoal ficar sabendo. É uma Aket Tool normal, das que a gente ama mesmo, quer dizer, tem gente que ama a maioria dos tradutores, mas é uma Aket Tool normal. Eu uso muito o Memsource e o Xtm, mas eles são fornecidos pela agência. Eu tenho o software aqui no meu computador, porque às vezes o arquivo é muito grande, eu prefiro baixar para não dar inconsistência com a conexão da internet, às vezes o servidor está caindo. Aí você baixa e coloca ele na sua Aket Tool e faz o trabalho offline, certo? E depois você conecta com o servidor. Mas geralmente eles só te dão um login, você vai pelo seu browser mesmo e conecta com eles e já começa a traduzir. Pelo Google Translate, não pelo Google Chrome, entendeu? Por aqueles arquivos do Drive? Hã? Por aqueles arquivos que tem no Drive, que você vai compartilhando com as pessoas? Não, não. Pelo Chrome mesmo? É, ele libera, por exemplo, o CRM junto com... Tudo vai estar lá. Não vai nessa parte do CRM, não precisa colocar aí. Mas assim, ele vai liberar o login para você entrar na plataforma, você vai entrar no site da plataforma, se você digitar aí MMSource, você vai ver mais ou menos como funciona. Nesse login, ele vai abrir uma área de membros em que você tem a relação entre o seu gerente de projeto e você, o seu login. Ele vai disponibilizar lá o arquivo para você traduzir. Quando você clicar nesse arquivo, você vai dizer se você aceita ou não, o trabalho de tradução. Então, ele já tem todo o gerenciamento do projeto nessa ferramenta, nesse login, no navegador. E, ao mesmo tempo, quando você aceita e abre o arquivo, ele já te dá a tela para traduzir. Ele já te dá a Cat Tool dentro do Google Chrome, entendeu? Dentro do navegador, correto? E aí, você quer dizer, a maioria, a gigantesca maioria dos meus trabalhos, eu já faço direto no Google Chrome, no navegador. Entendi. Legal. Sim. É... Como com as agências. Agora, se for com o cliente direto, que geralmente é indie, poucas empresas de games, hoje, elas contratam assim. Geralmente, vai ser para trabalhar in-house, né? Vocês já sabem o que é. Explica aí o que é, Antônio, por favor. Quer que eu explique? In-house é quando você é contratado para trabalhar dentro da agência de tradução. Então, você vai ter um emprego de oito horas, você vai ter um salário, às vezes uma comissão, mas você não é freelancer, né? Você não vai trabalhar de casa, você vai ter um emprego como outros qualquer, mas você é tradutor. Você vai chegar lá, sentar no computador da empresa, abrir lá o seu computador ou login, sei lá o que é que seja, e trabalhar in-house. Por isso que se chama in-house, né? Porque você é empregado, você não é freelancer. Então, as maiores contratam assim, a Nintendo contrata assim, a Rockstar, e são duas grandes aí, mas é difícil de você conseguir. E se você for trabalhar freelancer, eu indico, que é o que eu estou buscando agora, são os desenvolvedores indie de game games, né? Que é o cara que é mais ou menos um freelancer também, ele vai fazer o joguinho dele na casa dele, e vai desenvolver por conta própria, entendeu? E geralmente isso é um jogo mobile, geralmente não tem, eles desenvolvem para todas as plataformas. Mas aí você tem o que eu digo que é uma acessibilidade ao seu cliente. Porque não adianta você idealizar um cliente que você não consegue alcançar, nem conversar com ele. Então, quando você tem o indie, você consegue alcançar o desenvolvedor, e você consegue fazer até um anúncio, uma propaganda direcionada para ele, para que ele veja o que você traduz. E aí você consegue ter eles como cliente direto também. Eu hoje não trabalho com nenhum, só trabalho com agência de tradução. Você prefere trabalhar com agência de tradução do que com cliente direto nessa área? Como eu só fiz um projeto, né? Com cliente direto. Não é meio que preferir, eu gosto de trabalhar com games. As duas coisas são boas, mas as agências, eu já estou com, digamos assim, com tudo certinho arredondado já. Eu trabalho para a agência aqui, a minha principal, desde 2016. Então, eles estão sempre mandando projetos, e eu já faço parte do time que recebe os maiores projetos. Então, a agência tem essa facilidade, né? De mandar para você o projeto, só faz o que você gosta, só faz o que você ama. Traduzir, 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 traduzir. Não tem marketing, não tem, não precisa muita coisa. É, essa área realmente de você trabalhar com cliente direto, ela é muito mais trabalhosa, porque você tem que fazer tudo. Você tem que fazer o marketing, você tem que fazer a parte financeira, você tem que cobrar, você faz tudo. E ainda tem que traduzir o trabalho. Então, realmente, trabalhar com agência é muito mais confortável. Isso, exatamente, muito mais. Eu chamo de eu presa, né? Que é preso de uma pessoa só. Todo tradutor tem que se ligar que você vai ter que fazer tudo na sua empresa, principalmente se você estiver trabalhando com cliente direto. Eu costumo considerar as minhas agências, não sei nem se eu já te falei isso, mas eu costumo considerar as minhas agências clientes direto, né? Eu fiz um modelo de organização, para mim, como tradutor, em que todo mundo é meu cliente, é todo mundo meu cliente. É uma forma diferente de cliente. Eu nem separo mais agência e cliente direto na planilha. Eu coloco só com agência, entendeu? E aí você vai. Porque a forma de administrar fica mais fácil, fica mais tranquila, e você não fica pensando que é uma coisa e outra. Além de, por exemplo, tem gente que tem um cliente direto, dá aquela prioridade para o cliente direto, quer tratar mais na maciota, e a agência, às vezes, você desconsidera, você, ah, só vem trabalho, vem trabalho, é aquele... Porque a agência, às vezes, se você tiver muitas agências com o cliente, vai vir aqueles trabalhos um atrás do outro, né? Às vezes, você negligencia. Eu, no começo, me embolei muito com isso. Porque eu comecei a... Como eu falei, a Lai me ensinou que tinha que mandar e-mail para todo mundo. Então, você está começando, você tem que mandar e-mail, mandar e-mail, mandar e-mail. Daí, eu fiz a planilhinha, como ela falou. E, quando eu vi, eu já tinha mandado mais de 4 mil e-mails para a agência de tradução do trabalho. Começaram a voltar. Só um adendo. Só um adendo. Mandar e-mail para todo mundo, mas para todo mundo que trabalha com a sua área. Na época, o Antônio tinha lá a área dele. Se você não trabalha com, sei lá, tradução jurídica, você não vai mandar e-mail para o cliente que trabalha só com tradução jurídica, tá, gente? Como eu falo assim... Só para o pessoal entender o nosso contexto aqui, né? Assim, parece que mandar para todo mundo é pegar os e-mails de todo mundo, colocar em uma lista e dar um send no e-mail qualquer, né? Eu mandava cerca de... Ah, eu não sei quantos. Mas eram poucos e-mails que eu mandava por dia. Só que eu mandava muito. Eu fazia isso todo dia. Fazia isso mais de 8 horas por dia, né? Então, você entra no site da agência, você busca quem é o contato, você lê o que a agência faz, você entende se você pode ajudar, você entende qual o mercado que ela atua, onde você vai se inserir naquele processo que ela usa para ajudar os clientes dela, quem são os clientes dela. Tudo isso você tem que olhar. Se não, você vai mandar um e-mail vazio, o cara não vai te responder. Quer ver uma coisa? Quando você acerta direitinho... Dá licença, Antônio, mas eu preciso te aplaudir. Eu preciso. Gente, que orgulho, meu Deus, desse menino. Olha, ele está dando uma aula para vocês, que a gente já saiu aqui da tradução de games, ele já está dando uma aula de marketing para vocês, de como conseguir cliente, tá? Porque é exatamente isso. Eu falo às pessoas, eu acho que não me escutam, Antônio. Então, fala, porque, de repente, você fala para as pessoas não ouvindo. É exatamente isso. Quer ver uma coisa? Vai lá e tenta. Tenta mandar e-mail vago, assim. Pega um monte de e-mail e me manda para você ver se vão me responder. Não vai. Não adianta que não responde. E é... Como eu ia dizer assim, o que mais engraçado é que... Eu sei porque eu já mandei, e é claro, você manda, você quer cliente rápido, você começa a fazer, ah, não, vou fazer só um modelinho aqui de e-mail, pegar uma listinha e, puff, enviar. E nada de retorno. A primeira vez que eu demorei cerca de duas horas analisando o cliente, analisando o site, olhando, vendo se era aquilo mesmo. Falei, cara, posso ajudar ele fazendo isso? E se eu mandei a fundi, peguei o cliente. Rapidinho. É verdade. Se quiser, fala até quem é. Não precisa falar quem é. Eu estou muito orgulhosa. Muito orgulhosa de ouvir. Parabéns, Antônio. Parabéns. Você aprendeu, você fez a lição de casa. É, com certeza. Não tem errado. Se você quiser fazer, você faz acontecer, mas tem que fazer da forma certa. Então, aí, gente, olha só como vocês vão conseguir cliente. Você pode fazer isso para todos os clientes, no caso da sua área. Mas o que aconteceu? Por isso que eu entrei na tradução de games. Porque eu sou apaixonado por videogame. Eu joguei videogame a minha vida inteira. Então, quando... Eu não sabia que você podia trabalhar com agência. Eu não sabia nem que tinha a tradução de videogame nessa época, logo depois da mentoria, né? E aí, o que aconteceu? Como eu comecei a analisar as mesmas agências, quando eu caí na primeira agência de games, eu falei, ah, eu adoro videogame. Eu sei jogar videogame. O que é que eles fazem? Eles jogam jogos de RPG. Aí, qual é o jogo? Aí, tal, tal, tal. Quais são a franquia de jogos que eles foram cliente? Eu sabia todas. Tinha jogado quase todos. Entendeu? Então, foi o e-mail que eu falei assim, rapaz, eu posso te ajudar. E o cara fala na hora, ah, ok. Esse cara conhece de jogo. Não precisa conhecer de jogo para traduzir, mas... Mas o que eu estou dizendo é que você... Você conhece ajuda, né? Quando você faz aquilo que... Trabalha numa área de tradução que você gosta, até o vocabulário que você tem, já vai bater com aquilo ali que o cliente precisa. Uma forma de escrever um texto no e-mail que você passa a sua experiência, só pelo escrever, só pelo seu linguajar, você passa o que você está falando. Você acaba provando o que você está vendendo no e-mail através do conhecimento do linguajar. Da copy, né? Que chama. É verdade. E aí, foi assim que eu consegui. Comecei a ir para a tradução de games, que era um negócio que eu gostava e eu conseguia pegar os clientes porque casava com o que eu sabia fazer, né? E aí, hoje em dia, o mercado de games é enorme. Eu tinha até falado com a Alain que... Se eu não me engano, deixa eu ver os números aqui. São 75... São números mesmo, né? 75,7 milhões de jogadores no Brasil. Esse dado é de 2018. E é um mercado de 1,5 bilhão de dólares. Então, é um mercado enorme. O dinheiro... Você tem que ficar sempre seguindo o dinheiro também. Você tem que traduzir o que você gosta, mas você tem que traduzir uma coisa que pague as suas contas. Então, é um mercado comum que você... Tentar se inserir se você já gosta de games. Então... Já que a gente começou a falar de dinheiro, Antônio, como é feita... Como é feito o pagamento da tradução de games? Ela é feita por palavra ou é igual ao audiovisual? Eles pagam por minuto de jogo, no caso? Sei lá. Como é que eu fiz isso? Por minuto, talvez, o testador, né? Que é aquele cara que realmente ganha dinheiro para jogar videogame. Que ele fica procurando bugs no jogo. Mas não é um jogar para se divertir, né? É um jogar de forma... Atenta. Você tem que ficar encostado nas paredes, apertando todos os botões para ver se tem um bug que vai abrir um buraco. E você, além disso, tem que olhar também a tradução, né? Os textos, tem erros, tem palavras saindo para fora das caixas de diálogo, os botões. Esse cara, ele deve cobrar por hora. Eu não sei, porque eu nunca fiz isso. Eu só sei que profissional existe. Mas eu nunca fiz. Eu acredito que eles cobrem por hora. Mas eu cobro normalmente, como qualquer tradução para a gente. Sempre por palavra. Eles me pagam a maioria de fora, né? ou euro ou em dólar. O que já é bom para a gente, porque a gente consegue descer o preço por preço mais competitivo. Lembrando que não é para cobrar migalha, né? Mas você pode competir com o preço. Não tem nada de errado em utilizar estratégias de preço. Principalmente se estiver falando de agências fora do Brasil, que você tem uma conversão favorável para cá, para o real. Então, é isso. Eles pagam normalmente. Eu utilizo muito Paypal e TransferWise. Eles pagam por meio, direitinho. Não tem errado. Com 30 dias, né? Aquela coisa da agência. A agência, geralmente, ela paga com 30 dias de... É, agência, geralmente, eles combinam, né? A gente vai pagar sempre dia tal. Enfim, aí passa uma planilha, alguma coisa assim. Fica... Faz o invoice lá. Vai botando todos os trabalhos. Eles vão por, por exemplo, chegou hoje, dia 1º. Aí te mandam um trabalho de, sei lá, 4 mil palavras. Aí te mandam de live até o dia 5. Aí você fez esse. Aí não manda mais nada. Só dia 15 ela vai mandar de novo. Aí vai lá e manda... Ah, agora eu vou te mandar aqui 8 mil palavras. Aí você faz. Então, no final do mês, você faz uma planilha contando todos os trabalhos que você fez. Pequenos, grandes, não importa. Vai contar tudinho ali. Ele já dá até esse modelo dessa planilha. E aí você conta esse negócio e manda o invoice. Você manda o invoice no final do mês. Por exemplo, eu trabalhei maio, o mês inteiro. Aí eu mando o invoice no final de maio. Aí... É... Junho... No final de junho, eles te pagam. Eles passam... Deixam um mês. 30 dias eles te pagam. Em 30 dias, a partir do recebimento do invoice. Tem essa janelinha. Mas uma vez que você entra no ciclo, você recebe todo mês direitinho. Os primeiros meses. E assim, nem todo cliente envia essa planilha que o Antônio falou. Né? Eu... Agora, com a tradução para dublagem, eu tenho clientes que mandam uma planilha também para eu seguir, botar ali todos os trabalhos que eu faço no mês para mandar no final do mês para eles. Mas, eu já trabalhei com muita agência e muita produtora e tal que não mandava. E aí, se você trabalha com clientes e clientes, eu vou agir que nem o Antônio, tá, gente? Não importa se é agência, se é cliente direto, se é estúdio de dublagem. Não importa. É o seu cliente. Se o cliente, ele não te forneceu uma planilha, aqui no YouTube tem um vídeo. Eu vou deixar até com um cardzinho aqui em cima para vocês clicarem e ir lá para o vídeo que eu falo de uma planilha que eu montei no Excel, tá? Para essas agências que eu trabalhava que não forneciam planilha. para eu me guiar. E ali eu botava o nome da agência, botava o trabalho, o valor que eu cobrava da tarifa e a quantidade de palavras que aquele trabalho tinha. Então, aí você vai adaptando, né? A quantidade de palavras pode mudar por minuto, se você é pago por minuto. Enfim, você vai adaptando a planilha do seu jeito. Vou deixar o vídeo, o link aqui em cima. Tá? Vou deixar na caixinha de descrição também. e aí quem quiser, vai lá que vocês vão ter o acesso ao link para baixar essa planilha para vocês também, para quem precisar, para quem ainda não tiver. Vai lá, Antônio. Continua aí. Não são todos os clientes que mandam planilha para você, né? Muitas vezes, geralmente, os clientes que não fazem muita tradução ou que fazem uma tradução só ou duas. Na verdade, cada cliente tem o seu próprio cliente. cada cliente é um cliente, né? Eles gostam de fazer coisas que eles preferem que você converse com eles por e-mail. Meus clientes direto de artigo científico ou acadêmico sempre é pelo telefone, pelo WhatsApp, conversa mais próxima, né? Porque é uma pessoa que não está falando em tradução todo dia. Então, você tem que conversar com ele de forma mais próxima, né? Essa é uma empresa que geralmente tem processos definidos. E aí você se ajusta até o processo que a empresa faz, né? É bom você ter um modelo de orçamento e aí você faz seu orçamento e manda para eles o invoice. Também, lembrando, tem um modelinho de planilha de orçamento no blog do Tratão Iniciante para quem precisar. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Olha como eu sou boazinha. Eu podia falar assim, vai lá no blog, procura, mas não, eu sou boazinha. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo na caixinha de descrição para vocês, tá? Mas é isso, gente. Olha, vocês não têm noção do orgulho que eu estou sentindo do Antônio. Gente, ele está aprendendo tudo de noite, ele está fazendo tudo que ele está falando. Alguém falou para ele. Não sei quem foi. Eu também não. Não sei. Mas é isso, você tem que fazer as coisas direito. a importância do mentor ela é enorme para qualquer coisa que você esteja fazendo porque ela te economiza tempo. Quando você está tentando fazer uma coisa, você sempre tem que, no meu entendimento, é sempre melhor você procurar um mentor porque você economiza tempo de tentar aprender sozinho. Claro que você vai aprender um monte de coisa sozinho, mas quando você tem um mentor te ensinando, você para de quebrar a cabeça porque ele vai te falar onde foi que ele já quebrou a cabeça. Poupa tempo, né? Exatamente. Chamou o famoso poupa tempo. Os mentores, eles podem ser qualquer coisa. Um livro pode ser um mentor seu. Alguém que você acompanhe que tem mais experiência do que você, ela vai ser seu mentor. Então, é muito importante você buscar o conhecimento de outras pessoas para não ficar fazendo os erros batendo em... dando morro em ponta de faca. E é importantíssimo. Eu me lembro que no início dessa mentoria da Abrates, o simples fato de eu ter entrado para a mentoria, quando eu marquei a primeira reunião com a Lai, eu já pensei assim, meu Deus, o que é que eu vou perguntar para ela? Eu preciso aproveitar o tempo ao máximo. E nessa, já rolou um brainstorm enorme das coisas que estavam na minha cabeça. Eu peguei uma planilha e comecei a perguntar isso, isso, isso. Então, o que é que acontece? A simples existência do mentor já faz você começar a organizar a sua cabeça com a relação ao que você está querendo fazer, né? Então, muitas coisas eu falo, eu não vou perguntar isso. Por quê? Porque eu estou pensando aqui, eu mesmo já respondi, você ia fazer o negócio, não, eu não preciso perguntar isso, isso aqui eu vou fazer assim, assim, assim. Isso aqui, assim, assim, assado. E aí você vai só por estar direcionando as suas dúvidas, direcionando o seu aprendizado a alguém que vai te ajudar. Legal, cara. Muito, olha, estou assim, não estou cabendo em mim, gente. Não estou, não estou, muito orgulho, muito orgulho mesmo de você. Essa semana teve uma live de um sorteio de um curso da Natália lá no Instagram e foi sorteado um curso, tá, galera? Se vocês não estão seguindo lá no Instagram, então tem que seguir porque lá está rolando muita coisa legal. E a Natália também eu conheci através do blog, Natália também entrava em contato comigo para tirar dúvidas e não sei o quê. E hoje a gente trabalha com a mesma área, então ela é minha parceira de trabalho e ela falando, eu também estava com orgulho dela. Porque assim, todo mundo que eu vejo que acompanha o Tradutor Iniciante e que está ali tira as dúvidas e tal, e eu vejo essa pessoa crescer nesse mundo profissional, gente, vocês não têm noção do orgulho que eu fico de vocês, sabe? E a maioria acaba virando meu amigo pela proximidade, né? Então, assim, é. É imprescindível. E ainda tem o programa de mentoria lá? Existe, ainda tem, ainda tem. Quem é associado da Abrates pode lá se inscrever. Tem uns pré-requisitos lá que você tem que seguir, mas é só acessar lá o site da Abrates que tem a parte de mentoria com tudo explicadinho o que você precisa ter ou ser, né, para poder participar do programa. Ainda tem sim. Eu não faço mais parte por questão de tempo, de falta de tempo, mas o programa existe, está lá de pé rolando. E o mercado, Antônio, fala um pouquinho para a gente do mercado de games. Ele é melhor ou maior, de repente, eu não sei, aqui no Brasil ou não? Quem quer trabalhar com essa área, o ideal é buscar lá fora. O Brasil em 2017, se eu não me engano, deixa eu ver os números que eu separei aqui. É um mercado que, deixa eu ver, eu queria falar do mercado do Brasil, mas a gente foi, se eu não me engano, foi lá para o próximo do top 10, assim, dos maiores mercados consumidores de games. Se eu não foi terceiro em 2017, teve um ano aí que foi bem assim, quarto ou terceiro lugar do mundo inteiro em consumo de videogame. Brasileiro joga muito, 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 muito. E aí, principalmente no bairro também, joguinho de celular e tal, eles estão vindo para cá com muita força, assim, a maioria dos jogos hoje já vem traduzido para o português também, né? Geralmente, é no que a gente chama PIGS, né? Que é francês, italiano, alemão, germão e espanhol. Do inglês para esses quatro idiomas, assim, que tem a maior procura, mas esses quatro idiomas são os idiomas mais falados, no geral, né? Mas claro que tem para o Brasil, porque o mercado está enorme, né? Eu tinha separado alguns links que já estão até com a Laia aí. Eu vou deixar os links todos aqui embaixo na caixinha de descrição para vocês. Pode deixar. Então, tem link de vídeo ou tem link de vídeo no YouTube, de palestra, tem os livros que eu coloquei também. Como é que funciona a parte de tradução, essa parte técnica da tradução de games? Tem que fazer curso? Quando você entra em contato com uma agência, eles mandam um teste para você, como é que funciona essa questão toda aí? Como é que eu aprendo a traduzir para games? E quando eu entro em contato com um cliente, eu recebo teste para ser aprovado ou não? Já vou fazendo trabalho de cara? Como é que é isso? Geralmente, você vai receber um teste de tradução. As agências, elas funcionam mais assim. Você faz o teste e se passar, passou. Se não passar, não passou. Algumas até te dão uma chance de refazer o teste seis meses depois. Mas, geralmente, é assim que funciona. Você não precisa fazer um curso para traduzir de games, mas existem cursos de tradução e de localização de games. Que é como você dar uma olhada. Eu fiz, mas eu fiz depois, de já ter começado a trabalhar. Eu fiz uns... E o Udemy tem uma e tem um curso lá. E eu estou querendo fazer outro. Agora, se eu não me engano, eu acho que é Brasilis que tem o curso de tradução de games lá. Porque, a partir do momento que eu comecei a ter clientes na área, você busca se aprofundar e é inevitável. Você quer fazer. Mas eu comecei a trabalhar sem fazer nenhum tipo de curso, assim, assim, dizendo. específico. Você vai aprendendo... É. Você vai aprendendo fazendo. É porque ainda não é... É um nicho de tradução, uma tradução para games, mas você não... Não é uma coisa que você precise de uma especialização. Não é nada que você tem que saber. Você tem que... Com o tempo, você vai aprender a identificar o código do texto. Quando é... no caso, a tradução vem com muitas tags grandes, mas... Não deixa de ser tags normal, entendeu? Qualquer tradutor que já está no mercado vai conseguir fazer uma tradução para games tranquilamente. Principalmente se for com a agência que já manda tudo pronto na Ketsuma. Ela vai mandar lá bonitinha para você. Com o cliente direto, acho que é... Se for Indy, então, que é um desenvolvedor, né? Ele já vai te mandar o arquivo editável e tal. Já vai... Pode ser que venha com mais código, pode ser que você tenha... Mas, por favor, eu também não tenho muito cliente, eu não tenho nem muita experiência nessa área de como que você vai receber uma tradução para... De um cliente direto. Mas, de qualquer forma, você vai ter que colocar dentro da Ketsu. Eu não gosto de fazer fora da Ketsu. Entendeu? Então, você vai receber o arquivo lá e converter ele para poder utilizar ele dentro da Ketsu de qualquer forma. Mas, curso? Curso você não precisa em fazer, não. É bom... Muito bom você conhecer de games, mas, como eu tinha dito, no tradutor ele tem três pernas. Ou ele sabe da área, sabe muito. Você tem que ter as três pernas, né? Mas, uma delas vai ser... Duas delas tem que ser forte para você... Isso é uma coisa da minha cabeça. Você tem que ter uma delas bem... Duas delas bem fortes para você conseguir fazer uma tradução satisfatória. Ou você sabe muito bem do seu idioma, você tem um conhecimento dos dois idiomas muito forte, né? Que todo tradutor tem que ter isso como base. Ou você sabe muito, muito, muito sobre a área que você está traduzindo. Ou você tem a expertise de pesquisar. Pesquisar, pesquisar, pesquisar muito e saber onde ir. Saber site que você vai perguntar. Saber quem você vai perguntar. Eu mesmo tenho planilha de tradutor por área aqui, entendeu? Eu tenho dos colegas que eu faço se tem... Se é de marketing... Geralmente, eu faço marketing, né? Mas, direito, principalmente, que eu não faço, não sei nada. Eu já tenho eles aqui certinho que são as pessoas que eu fico mexendo o saco de madrugada perguntando o termo para fazer, entendeu? Quando tem alguma coisa. Então, é bom você ter a sua pesquisa, você ter o seu dicionário já preparado, você ter essas coisas já preparadas e você vai conseguir fazer uma tradução satisfatória tranquilamente, né? Mas é isso. Qualquer tradutor pode ser tradutor de games. Você vai pegar fácil. Além de ser investido. Legal. Boa jogada. Boa jogada. Boa jogada. E uma coisa também, Antônio, que a gente pode ressaltar aqui, é que muita gente vira para mim e fala assim, ah, mas você mora no Rio de Janeiro, aí tem muito cliente e não sei o quê e tal. Só que o Antônio, gente, inclusive, a gente está fazendo esse bate-papo assim, aqui, online, vamos botar assim, porque o Antônio não mora no Rio de Janeiro. O Antônio também não mora em São Paulo. O Antônio mora aonde, Antônio? Salvador, bem longe. Salvador, Bahia. está sem terminar a live, então, não tem desculpa, né, Antônio? Não, hoje em dia, isso aí, já caiu por terra há muito tempo. Nosso cliente está na internet. Exatamente. A gente tem um trabalho que é 100% online. Você consegue trabalhar de onde você quiser, você só precisa de um laptop com uma boa conexão e seu conhecimento, que é o que você vende, na verdade. você vende a solução através do conhecimento dos idiomas que você tem. Então, não tem isso de estar no Rio e tal. Eu diria até que por ter uma facilidade de network, no Rio você tem mais tradutores, você faz um network melhor na sua área. Mas, com relação a trabalhar, hoje eu vivo de tradução tranquilamente, morando aqui. Por exemplo, quer dizer, já fui em Rio, já fui no Rio, já fui em São Paulo, mas em uma das duas vezes das duas cidades eu visitei a trabalho, por exemplo, buscando coisas de tradução, sabe? Tudo o que eu gosto de tradução é online mesmo. Você pode ter, assim, em indoor, você pode ter mais agências no Rio, mais agências em São Paulo para você trabalhar em indoor. Eu diria assim, que o... Mas hoje em dia, vou te falar que isso não está acontecendo muito, tá? Hoje em dia, as agências estão preferindo mais o freelancer do que um tradutor contratado. não tem desculpa nenhuma. O lugar onde você está faz pouquíssima diferença. Eu diria mais na questão dos eventos, né? Que é sempre Rio, São Paulo, evento de tradução, encontro de tradução, encontro de tradutor. Nessa parte pega um pouquinho, assim, mas em questão a você trabalhar não é conhecer nada. É que assim, a gente faz a tradução dos jogos, né? Mas é por debaixo dos panos, né? Não tem muito crédito, eles não dão muito crédito para o seu nome, né? E inclusive... Não aparece no final do jogo? É, exato. Aí agora, uma das agências que eu trabalho, mas eu acho que isso parte mais do desenvolvedor do jogo, né? Você vai colocá-lo, e uma delas agora está colocando o nome, vai colocar o nome de todo mundo que participou da tradução, né? Então, depois de três anos traduzindo o game, acho que é a primeira vez que meu nome vai aparecer dentro do jogo, a não ser que você coloque um easter egg, né? Que a gente chama que é um... uma coisinha escondida, né? Um easter egg tipo de Ovo da Páscoa. Nos games, a pessoa fala quando você faz uma referência, né? A alguma coisa que só quem conhece aquela coisa vai, de fato, identificar. Então, eu já coloquei uma vez o nome de um personagem com... Fui fazendo uma brincadeira com um amigo meu, né? Que era o apelido dele, aí eu coloquei e depois saiu, foi aprovado, né? Passou pela revisão e tudo. E o jogo saiu com o apelido do meu amigo lá e a gente deu muita risada depois com essa história. Mas, enfim... E tem muito isso de mudarem a tua tradução na parte de games? Por exemplo, você botou o seu amigo, mas vamos supor, aí o cliente olha, ah, não, não gostei desse nome, não, escolhe outro nome. Isso pode acontecer? Sim e não. Nas agências que eu trabalho, não. Porque, assim, a gente tem um time de tradutores, né? E sou eu, mais uma pessoa e um revisor. São dois times desses, os maiores times, né? Dois tradutores e um revisor. Então, a gente está sempre no Slack traduzindo juntos. A tradução vem em lots, né? E esses lots são divididos entre mim e o outro tradutor. e a gente vai fazendo, né? E o outro tradutor. A gente vai fazendo a tradução em conjunto. Os três. Enquanto a gente está traduzindo, o revisor já está no Slack conversando com a gente também. Entendeu? Então, os termos a gente já vai falando. Vamos supor, quando a gente, por exemplo, vem traduzindo desde o início um trabalho enorme um termo e depois vem um consenso de que esse termo não deveria estar daquela forma, aí, como o revisor já está no Slack, ele mesmo já fala, não, então, deixa comigo que eu mudo para a gente seguir a tradução sem ter que voltar lá em cima e consertar a inconsistência. Às vezes, o trabalho são de 15 mil, 20 mil palavras, é muito grande, né? Então, é bom porque você está em contato com os três estão juntos no Slack, que é um programinha de gerenciamento e projeto durante o projeto inteiro. Então, quando chega para o revisor já não tem surpresa nenhuma. Isso acelera o processo. Entendeu? Porque eu não posso, eu não preciso estar, ah, meu Deus, tem que corrigir aquela inconsistência, ah, meu Deus, tem que fazer isso, tem que corrigir que negócio estava lá em cima, porque o revisor está vendo aquilo. Então, ele vai pegar e ele já vai fazer quando chegar a vez dele, quando for para a mão dele. e, nisso, a gente vai fazendo um negócio bem redondinho, não fica aquela coxa de reparo, que geralmente vai passando de um para outro, de outro para outro, para outro, mas, ainda assim, somos uma agência, né? Então, você não consegue jogar o jogo, você, eles têm muito sigilo, você não recebe a história, muitas vezes não vai receber a história 100% completa, às vezes faz um suspense no jogo ou alguma coisa do tipo e você, às vezes, traduz as coisas muito agulsas, assim, é bom quando você pega o projeto inteiro, que aí fica bem redondinho, mas, às vezes, você pega partes dos projetos, aí é inevitável aquela coxa de retalho e você não sabe como vai ficar no final. Essas agências, eles têm um revisor final lá, indoor, que é proficiente nos idiomas, tem um para português, um para alemão e um para francês, todos os idiomas que a agência trabalha, eles têm um cara em dó, que esse é a última parede, ele vai passar sempre por ele. Então, acredito que esse, sim, seja o que, no final das contas, vai tomar a decisão, mas ele não volta para a gente, ele não fala, se eu não gostei disso, mude, ele mesmo muda, entendeu? Depois ele pega e faz o arredondamento e insere no código e já foi. Beleza. Bom, acho que a gente falou, não sei se falou sobre tudo, mas abordamos boas partes, né? É, o resto que quiser, pode vir falar comigo para conversar. É isso que eu ia falar agora, quem tiver dúvida ainda, pode entrar em contato com o Antônio, tá? Antônio, eu vou pedir para você passar seus contatos todos que você quiser, tá? Facebook, Instagram, telefone, WhatsApp, endereço, fica à vontade. Pode botar tudo aí embaixo, mas, o meu site é atuniojodetradutor.com.br e o meu Instagram é ajtradutor, arroba ajtradutor, são os principais contatos, assim, onde eu vou mostrar, postar conteúdo, e estou até com, colocando, botar bastante conteúdo para tradutor lá no Instagram e o canal de YouTube está saindo também para fazer. E aí, enfim, é isso. O telefone pode botar aí depois no, no, na descrição. E o e-mail também. Eu vou deixar os contatos do Antônio aqui embaixo, tá, gente? Na caixinha de descrição. Deixa tudo aí. Hoje em dia, a pessoa não tem mais privacidade, não se esconde mais. Todo mundo baixa por qualquer lugar. Então, tem um monte de jeito, de forma de entrar em contato comigo. Não tem problema. Então, beleza. Quem tiver dúvida ainda sobre algum processo de como é que funciona, corre lá no Antônio. Não pergunta para mim. Eu não sei, eu não entendo nada dessa área, por isso que eu chamei o Antônio aqui, tá bom? Então, Antônio, muito obrigada mais uma vez por estar aqui, por fazer esse bate-papo. Essa segunda versão do bate-papo, dessa vez sim, neném chorando. Mas está gritando, mas é de brincadeira. Está feliz. Está feliz. Hoje ela está feliz. Então, é isso, gente. Um grande beijo para vocês, sucesso e até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau.